Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo bilu bilu bilu. Rapaziada, hoje eu vou fazer uma coisa que vocês me pedem muito no meu canal, mas muito. Me pedem, tipo, demais, tá ligado? E hoje eu vou voltar a fazer, que é o que, mano? Gameplay, tá ligado? Mano, eu montei, tipo, ao longo do tempo, um setup de computador gamer, tipo, mano, zica da balada, tá ligado? Eu, tipo, eu nunca imaginei na minha vida ter um computador desse, tá ligado? No caso, mano, eu tenho esse setup aqui, ó, camuflado, fodástico, tá ligado, mano? Esse computador aqui aguenta a bala, irmão. Que foi uma parceria que eu tive com a Pichal, tá ligado? Tanto computador, monitor, tudo eu consegui deles. Porém, mano, eu tenho uma máquina top e eu não jogo, tá ligado? Eu não jogo, tá ligado? Não jogo mesmo, mano, não jogo. E não só isso, mano. Eu tenho o Play 4 aqui também, mano, que eu comprei recentemente e também não, 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 não joguei. Tipo, pode ser por falta de tempo, falta de costume, não sei. E hoje eu vou fazer um vídeo de gameplay pra vocês que vocês tanto pedem. E caso esse vídeo tiver muito like, mano, vocês curtirem, o feedback for legal, eu vou trazer direto pra vocês, demorou? Mas vocês podem ver que eu já tô com a minha roupa camuflada aqui, porque vocês vão entender a maldade desse vídeo. Vocês vão entender hoje, mano. Bom, vou tirar o boneco é melhor. Mano, tipo assim, o que eu queria mostrar aqui pra vocês é o seguinte, ó. Se você digitar Renato Garcia Gameplay aqui no YouTube, você vai ver, mano, ó. Esse aqui foi o primeiro gameplay, mano. Teve um feedback ótimo, deu mais de um milhão de view. O resto também, tudo um milhão de view. Ou seja, mano, perfeito. E o jogo que a gente vai jogar hoje, mano, vai ser Lair for Dead 4... Lair for, que é 4... Dead 2, mano. Lair for Dead 2, que é o quê? É um jogo de zumbi. Por quê, mano? É um jogo de terror que é mais... Que eu achei mais parecido com os Caçadores de Lenda, que é meu quadro de lendas de terror do meu canal. Então, mano, eu tenho muito medo de jogo de terror, tá ligado? Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui meio que nas cegas. Eu não sei como vai ficar pra vocês. Então, caso fica alguma coisa aí a desejar, deixa aqui nos comentários que me ajuda a melhorar na próxima gameplay. E é o seguinte, rapaziada. Eu gosto de jogar essa parada aqui do Lair for Dead. Eu gosto de jogar a parada aqui do realismo, mano. E eu gosto de jogar com meus amigos. No caso, quem está aqui na partida comigo é o Léo. Léo, deixa eu te chamar aqui, ó. Te chamei já? E aí, Rê? E aí, mano, vamos jogar? Vamos. Então, demorou, mano. Faz muito tempo que a gente joga, né, Léo? Faz muito tempo. Como que entra? Já te mostro. Mano, é o seguinte, aqui na campanha, esse Lair for Dead, que é jogo de zumbi de terror, ele tem várias fases, tá ligado? Só que, ó, eu já joguei aqui, ó, a colheita de sangue, que é essa daqui. A gente já jogou o parque sombrio, que é esse daqui. O aeromorto, a febre do pântano e o sem misericórdia que tá aqui. Ou seja, a gente já jogou bastante fases, tá ligado? Então, mano, caso vocês não assistiram e querem assistir, vou deixar aqui na descrição. Léo, qual que a gente escolhe, será, mano? Eu tô pensando a passagem, mano. A passagem? É, a passagem. Deve ser a passagem pra além. Vai ser a passagem, a dificuldade normal, partida só pra amigo, criar sala. Beleza, criei a sala. Eu vou escurejar meu personagem, vou convidar o Léo. Iniciamos a partida e agora que comece o medo. E a gente vai mostrar as nossas habilidades nesse jogo como caçador de lenda, irmão. Começou, mano. Começou, mano. O Léo é esse de branco aqui. Mano, já começou, tirotei, fi. Vou começar, mano. Ah, jogou. Pelo que eu lembro, mano, a katana corta, tá ligado? Pera aí. A katana corta, irmão. Nossa, vai tá mexendo muito rápido. Mano. Faz tempo que a gente não joga, mano. Deixa eu matar um. Mano, tem muito zumbi, mano. Eu já entrei aqui na... Aí. Léo, socorro. Toma. Pera, pera, tô indo. Tô matando aqui. Tô pega, mano. Tem muito zumbi aqui. Mano, a katana é muito afiada, mano. Até no jogo, mano. Tipo, eu achava, rapaziada, que a katana era só assim em gameplay, tá ligado? Tipo, em jogo, mentira. Em jogo e tal. Porém, eu tenho uma real e a katana é assim mesmo, mano. Ela corta pra caramba. Vamos ver se você fica doidão aqui, ó. Vem, Léo, vem junto. Eu tô entrando, tô logo atrás. Mano, tem muito zumbi, Léo. Eu tô... Mano, eu quero uma arma agora, mano. Eu também, eu queria pegar uma arma. Vamo, Léo, vamo pra frente. Tem um zumbizão. Ai, arranquei a cabeça, zumbi. Vem, fi. Vem que eu tô procurando aqui também. Tô C, tô C. Aí, eu bati no C, não macho com o colega. Mano, peguei um bagulho, não sei nem... Mano, faz muito tempo que eu não jogo, faz tempo que eu não uso nada. Sai, zumbi, zumbi. Mano, me fechei aqui. Vem, Léo, vem, Léo. Mano, não vou ficar sozinho aqui, mano. Agora é a parte mais tensa, tá ligado? Ai, que susto. Cadê você? Vê pelo mapa. Léo, tô sem você, Léo. Você tá perdido. Léo, tô sem mapa. Mano, que medo, véi. Eu achei uma arma. Você achou uma arma? Cadê o C, Léo? Eu tô perdido, Renato. Cadê o C? Eu vou buscar o C. Mano, tô ouvindo um barulho estranho aqui. Você se beijada? Vem. Ah, achei. Léo, tem barulho? Deixa que eu mato. Mano, eu tô sem arma nenhuma, mano. Sério. Mano, o grandão, o grandão, o grandão. O grandão, o grandão, o grandão. Nossa, que saudade desse grandão que eu tava. Vai, vai, vai. Joguei fogo nele, mano. Ai, merda. Outro grandão aqui, mano. Matei, matei. Mano, essa catana é muito poderosa. Ah, eu tô pegando fogo. Vem, Léo, vem, Léo. Mano, quero uma arma, mano. Não aguento mais ficar com a catana aqui, mano. Mano, se bem que a catana faz um destrago, hein. Vai. Cara, aqui. Mano, eu tô atacando tudo, rapaz. Tô, tô matando tudo, irmão. Vem comigo, Léo. Eu acho que quem tá vendo esse jogo, vendo a jogar, fala, meu amigo, como eles são ruins. Nós é ruim mesmo, mano. A gente já foi melhor, né? Mano, a gente tava ficando bom, né, mano? Mais tempo que eu não jogo. Nossa, fudeu. Vem, né? Valeu seis, mano. Tô atrás desse aqui. Ei, Fire Witch. Tarde aqui. Aí vem eles, mano. Fudeu, mano, fudeu. Vem, né? Ai. Por que tu fez isso, mano? Cadê? Cadê os caras? Ah, vai. Ah, eu. Ah, eu. Vamo, 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 vamo. Vamo, Léo, vamo. Vamo pra onde? É aqui. Nossa, eu tô atrás em cima, Léo. Tá acontecendo? Você tá sem arma, mano. Vem, Léo, vem, Léo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Mano, a gente não sabe pra onde ir, mano. Sério, tipo, a gente tá perdido no jogo. Vai subir? Tô subindo, mano. Tô atrás de você. Achei, deixa eu ir comigo. Vou te subir, Léo. Tem outro gredão lá, Léo. Nossa, Léo, tantas coisas. Bota pega, mano. Tô matando geral. Vai, Léo, vai, Léo. Nossa, Léo, mexeu no chocudo. Léo, 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 Léo. Vai, 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 sai em mim, sai em mim. Sai em mim, Léo, sai em mim. Vai perto, Léo, vai perto, Léo. Léo, vai perto de mim. Atrás, Léo. Puta que pariu, Léo. A outra tá? Nossa. Ele tava... Ah, o vídeo me pegou. Ele tava atrás de mim, o Léo, mano. Mano, eu não vi, velho. O Léo tava do meu lado. Eu tô morrendo. Eu tava tipo... Eu sou aqui, o Léo tava aqui, ó. Ele catou, virou e foi embora. Morreu, vídeo, eu não vi. Morreu também, ó. Eu tô sem mapa, velho. Cadê o companheirismo esse jogo? Mano, esse jogo é difícil, mano. Tá, a gente vai ir. Ah, eu tenho um mapa agora. Sério que você tem um mapa? Ah, agora eu tenho. Eu apertei o botão aqui. Mano, então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar voltar no mesmo lugar que a gente tava. E já, já a gente volta, mano. Rapaziada, mano, voltamos aqui. Eita, mano. No começo da fase, já consegui pegar uma metralhadora. Moleque, já tá uma pancadaria aqui, irmão. O bagulho já tá louco. Mano, segura, mano. Vai, 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 vai. Pô, tá uma pancadaria, mano. Parece que agora a gente já voltou a pegar a base. Mano, esse jogo tá muito subido, velho. É que a equipe tem essa dor de lenda, mano. Vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo. Ah, vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Aqui não é desperdício da bala, não, irmão. É atirando no zumbi escondido. Vem, Léo, vem, Léo. Vem pra dentro. Bora, bora. Ai, morri. Cadê você? Ah, acertei o barril aqui. Não, você não morreu não, você tá vivo. Vamos, vamos continuar ainda. Bora, bora, Léo. Vem pra cá, vem pra cá. Não, acho que é aí mesmo. É aqui, é aqui. Ah, mas tá tirando eu. Cura ele de novo. Léo, tô ouvindo barulho. Tô tirando aqui. Me cura. Que que é isso aqui, mano? Eu vou usar uma insulina em mim. Tá pega. Bora, bora. Bora nessa, Léo. Eu fiquei tanto vermelho, mano. Nossa. Você subiu todas as escadas? Vem, sim. Lá em cima? Cadê você, Léo? Eu tô aqui na escada. Vem pra fora. Ah, achei, sim. Vem. Só que eu não tô fazendo até. Bora, só tô... Já tô... Eu sou a linha de frente, mano. Tá, tô aqui. Nossa, já tô aqui na frente, mano. Preciso de ajuda, vamos. Só não ativar a orla. Eu acho que a orla é esse carro aqui, ó. Então, bora. Rapaziada, mano. Tá emocionante essa parada. Não, sério. Vocês tem que estar na minha pele, ô. Tá de noite, mano. Tem um granão aqui, Léo. Tô indo, tô indo. O granão, Léo. Ai, tá vindo em mim. Tô no malto, ó. Nossa, mano. Ele vai jogar uma pedra em mim. Ai. Tô tirando ele. Ai, ai, ai. Vai, acendei, Léo. Acendei. Ai. Vai, Léo. E a horda tá vindo, mano. Ai, você acertou a horda. Morreu, morreu, morreu. A horda, a horda tá vindo, mano. Tá vindo longe agora. Vem lá, vem lá. Nossa, o outro tá atrás, mano. O outro tá atrás. Meu pai amado, tira naquele lá, ó. O de cima, o de cima. Tá, fechou. Mano, acabou a minha bala. Outro grandão, outro grandão. Acabou a minha bala. Nossa, fudeu, mano. Eu tô de pistola, mano. Nossa, que terror. Vai, mano. Vai, mano. Tô. Vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo. Equipe. Ó, onde dá, onde tá. Caramba, mano. Tem muito zumbi, mano. Parece que eu tô errando todo tiro. Boa, 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 boa. Tô até chorando, mano. Léo. Oi. Mano, olha como zumbi. Mano, tem muito zumbi, mano. Ai, tô carregando. Tô só com pistola agora. Só com pistola. Mano, aqui. Tem que ajudar os meus amigos aqui, ó. Tô com pistola. Ai. Mano, acabo com a bala. Beleza, mano. Vamo, 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 vamo. Me segue, me segue. Tem mais arma aqui. Vem. Vamo. Mano, eu tô com o olho lacrimejando, véi. Sério, mano. É, porque é muito tempo que tem piscau. É, mano. Tipo, eu tô estralado, véi. Faz tempo que nós não jogamos, mano. Vem, Léo, vem, Léo. Aqui deve ter arma, Léo. Mano, não sei se a arma desse jogo também é dar uma loteada, tá ligado? É achar as coisas, mano. Você quer continuar aí em cima? Ai, aqui foi onde a gente morreu, véi. É, tem uma parte que não morreu. Eu vou subir a escada, mano. Tô aqui em cima. Eu acho que tem um carro que ativar a orla também. Mano, se ativar a orla eu tô ferrado porque... Tá sem bala? Tô sem bala nenhuma, sem munição nenhuma, mano. Ó, vamo com cuidado, Léo, que foi aqui que não morreu, mano. Vem bem devagarzinho. Ai, o granão aqui, meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Ai, matei. Meu pai amado. Ai, 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 ai. Tô indo, tô indo, Léo. Nossa! Perra, briga! Vai, Léo! Matei, matei, matei! Boa, boa, boa. Flash, vamo pegar a frente. Vai, Léo, entra no parquinho aqui. O parquinho já vai pegar fogo, moleque. O parquinho já vai pegar fogo. Então vai. Tá aqui no parquinho dele, né? Eita, mano, a bruxa. Eu tô ouvindo a bruxa. A bruxa tá ali no meio, mano. Cadê, cadê? Mano, eu... Cuidado com a bruxa, velho. Ó a bruxa ali, mano. Correio, cuidado com a bruxa. Ai, mano! Não faz isso não, desgrama. Mano, a bruxa tá me olhando. Tô batendo nas cadeiras. Ela é noiva, mano. Ela é um casamento. Ela é noiva, mano. Ela tá olhando alguém, viado. A bruxa tá pegando fogo, merda! Ela tá vindo atrás de mim! Ela tá vindo atrás de mim! Ô, tá subindo! Oi! Oi! O que aconteceu? Renato, olha o campo. Eu tô correndo! Vila tá vindo! Sai! Eu quero sair daqui! Qual vai eu, Renato? Eu tô conseguindo andar, mano! Qual vai eu? Renato, velho. Eu tô conseguindo andar, mano! Eu tô correndo, mano Bora, mano, me ajuda aqui, Léo Léo, me ajuda, socorro Léo, não, não, vai, Léo, me ajuda aqui, eu morri, mano Vai, Léo, corre, corre, Léo Ajuda, Léo Aqui, aqui Mano, aqui na... Aqui, Léo Você passou por mim, Léo Aqui na escada Vai, Léo, me socorre Mano, o parquinho pegou o fogo, mano Aqui, me protege aí, enquanto eu... Aqui, me protege aqui, Léo Mano, eu tô me curando, rapaziada agora, deu medo, mano Eu ia deixar todo mundo pra trás, mano, mas não deu tempo Aí, vamos ajudar meus amigos agora Mano, agora lotou, lotou de zumbi E eles são espertos, mano, eles da a volta Toma, fico, nem vendo eu tô atirando A língua, a língua, a língua, a língua, Léo Aqui, na sua esquerda, Léo No parquinho No parquinho, Léo A língua tá me comendo, viado Tá me nevendo Léo, no parquinho, eu já tinha morrido Ai, meu Deus Nossa, viado Ô, viado, você é um péssimo companheiro, Léo Você é um péssimo andador sozinho Cadê? Você voltou tudo Ah, a mulher me salvou Renato Tô falando, a língua tá me chutando Ó aqui a chama 12, mano A chama 12, mano Aonde você tá, véi? Você passou o casamento ou não? Tô indo reto No casamento, foi reto? Fui Aí, eu tô voltando, gachando você ainda Vamos, vamos nessa Passei o busão agora Mano, achou o porfudo, eu chamou o titã Léo, a língua tá aqui Fudeu, mano, tem que carregar a 12 Ai, ai, pegou eu O bicho pegou eu A mulher salvou Mano, essa mulher tá muito salvadora, mano A gente precisa de mulheres Nos caçadores de lenda Aqui não, aqui passa a fase, Léo Corre aqui Vem, Léo Eu tô indo, tô andando devagar, Rê Mas eu consigo Vem, Léo Consegui sozinho, hein Vamos jogar mais uma? Eu fiquei preso na porta Rapaziada, passamos a primeira fase Vamos jogar mais uma? Ih, fui o que mais Olha lá, eu fiquei em segundo, bobo Você ficou em último Até a mulher ficou mais Mano, a boot do jogo ficou em primeiro lugar Só que a pontuação eu fiquei melhor, mano Eu fiquei em segundo Eu devia ter ficado melhor, né Porque eu ia deixar você Bom dia, eu deixei você ganhar Não, mano, não sei Aí, ó A bucha, ó Quem que fez mais dano à bruxa Fui eu, irmão É que eu só tava com um negócio na mão Mano, agora aqui dá pra escolher arma, mano Ó, eu quero Ó a arma do Thiago aqui, mano Ponto 50 Eu acho que eu vou Como que eu pego Esse bagulho aqui de curar? O E Aperta aí Tá pegando É porque você já tem Ah, tem não Ah, tem Ah, não sabia Então eu vou pegar outro Ih, ih, ih Mano, eu quero a ponto 50, irmão Eu quero só umas 12 Ah, tem como ter uma 12 e uma ponto 50 Eu não sabia Então eu quero uma metralhadora Beleza Uma ponto 50 Ou é essa arma Eu peguei uma 12 Eu peguei uma 12 Então vamos nessa, mano Eu vou abrir aqui, hein Então vai Pode abrir Tá aberto Tá aberto Vamos nessa, mano Vamos de boa, Léo Ah, vou matar um monte de coisa Porque é só headshot, irmão Mano, é só um tiro Ah, eu já se inventou em rascar Tem alguém tirando minhas costas Cadê os caras defendendo minhas costas aqui? Não, 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 é aqui Reloaded Nossa, eu tô de gente, mano Aaaaaaah Eu também tô levando uma pancadaria aqui, top, mano Eu tô morrendo já Eu também, mano Sai, Renato Bora, bora, bora Tá tirando em mim, vagabundo Vamos pra frente, mano Vamos pra frente Ei, Nick Você e eu, nós devemos ter tatuagens e dizer, mano Que que é isso aqui? Olha lá, mano Mira laser, mano Eu peguei de mira laser, mano Mira laser Aí, mano Mira laser, viado Mira laser Aqui, viado É no motel aqui, ó Vamos entrar no motel No clube Não é aqui, não Eu quero classear Aí, viado Vamos jogar sinuca Nossa, viado Uma escar Caraca Uma escar, viado Eu peguei escar, hein Vamos nessa, então, de escar Ah, eu quero mira laser É, eu perdi o mira laser Renato, tá vindo zumbi, Renato Já até vi onde? Ai, não Socorro Aqui embaixo Da sinuca Ufa Vamos nessa Vamos nessa Esse cara é ruim, mano Vamos nessa Vamos nessa O parquinho tá pegando fogo, irmão Mano, quem cai aqui tá pegando fogo Ai, tá pegando fogo Mano, é duro que esse cara aqui é muito lenta, mano É mesmo Eu troquei pela 12 Ah, tá pegando tudo fogo na minha frente Ai, passou Ai, caralho Tô aqui no laguinho Ah, desci Tá, vou me curar aqui rapidão Essa aqui parece que já começou difícil Imagina as próximas Eu também achei Oh, yeah Vamos nessa, irmão Oh, yeah Oh, tem uma portinha aqui, hein Então vamos aqui então Nossa, tá batendo uma festa aqui no chamar a gente Aqui é o lojo das lombos, irmão Entramos Eu não vou salvar Tô aí, tô aí, tô aí Você morreu? Ah, mano, eu queria ter te visto sendo chupado pela criatura Nossa, o bicho subiu na minha cabeça, mano Ai, não, eu também Que susto, viado Mano, eu quero uma arma nova Essa arma já não me desce mais não, mano Peguei de novo Nossa, eu gostei da 12 que eu peguei, hein, mano Nossa, ele deve estar de 12 Ele deve estar gostoso de 12, hein Tá, ô, tem uma escada aqui em cima Ué, vocês estão aqui já Olha, minigão, pega aqui Nossa, aí, espera aí Nossa, mano, eu peguei a arma do rambo, viado Eu tenho essa arma também, galera Eu tenho de Airsoft Nossa, que luxo essa arma aí, hein Nossa, ele superou minha vida, que legal Nossa, mano, eu também vou pegar mais Oh, por onde vai? Eu acho que é onde que esse cara tá aqui, hein Vamos nessa? Será que é aí? Ah, eu acho que eu pulei Eu nem sei voltar, mas Tomara que seja É aqui mesmo, Leo Vem, mano, eu tô numa sala assombrada aqui Eu tô no chão Tem alguma coisa errada Ué, tem um cara me seguindo aqui Eu não sei se a gente tá voltando Ah, eu voltei tudo Eita, eu tô no lugar de frente Tá na hora de ativar o rambo, irmão Leo, cadê o céu? Eu tô seguindo ali, sabe Perdi Nossa, essa arma é poderosa, mano Mano, é ponto 50, irmão Não tem Nossa, mano Viado, eu tô fazendo a festa com o Rambão, mano Eu tô querendo descer, você pula a janela? Não, não lembro, mano Ai, meu Deus Aconteceu Você me salva Tô indo Eu não lembro Cadê? Cadê você? Eu tô na janela, caindo, miado Cadê? Cadê? Olha lá, olha lá, miado Eu tô indo, eu Eu tô indo Eu tô indo Tô indo Ah, a Rochelle veio salvar eu Salvou? Salvou A Rochelle veio Ah, mano Salvou a munição da arma Também deve até tirar a papel Vamos descer, vamos descer, vamos descer Vamos Nossa, a Rochelle é boa, hein Mano, ela é boa, ela salva tudo, viado Salva Mano, eu tô ouvindo bruxa Mano, cadê o 6? A chama 12 É o 6 aqui, né? Vai de boa, quem tem uma bruxa? Tem mesmo, tô ouvindo a bruxa Ah Sai, capeta Ai, você morreu Você morreu na hora, viado Que porra do satanás? Ela morreu, mano Cadê você, Léo? Vou cagar nessa cara, toma Não Mano, e ela fugiu, mano Tá, mano, eu vou continuar pelo Léo, galera Continua Vixe, Léo, mas se... Nossa, Léo, fudeu Sem você aqui, mano Fudeu, Léo Aaaaaaah A Rochelle é boa, né? Mano, a Rochelle é minha salvadora Essa menina aqui, mano Ai, meu pai amado Léo, pode confiar em mim, mano Eu quero o seu trabalho Aaaaaaah Fudeu Ai, mano Fudeu, é agora a hora da 12, mano A Rochelle salvou você, mano Mano, a Rochelle salva todas, véi Essa 12 é mó boa, né? Mano, boa pra caramba Passamos aqui, mano Onde que vai agora, senhor? Deve ser por aqui, ó Continua, continua Mano, tô sem vida Se você for observar É, tá bacana já Ah, alguém me deu analgésico, mano Aqui, ó Achei uma cerveja Mano, eu queria só uma arma nova, mano Eu queria uma metralhadorinha, tá ligado? Pega o stand-up Aquela M60 lá, tava nervosa, véi Nossa, é verdade Vamos agora, agora eu tô sozinho Tô sem minha equipe Mano, sorte que a gente tem a Rochelle, mano Se a gente tem a Rochelle, a gente tem tudo Tem a Katana aqui Tem a Katana Vai, Renato, quero jogar, Renato Ai, que... O cara surgiu do chão Tá morrendo, Renato Tá morrendo, não Tá pega, mano Nossa Ai, morreu Ai, não morreu Joga lá, joga a bomba Joga a bomba Verdade, que bomba? Essa aí Sai daí, amigo Quando morreu todo zumbi Eu joguei a bomba E me queimei ainda Ai, vou morrer, Léo Gina, me dá, me dá um... Tem outra bruxa Tem outra bruxa, mano Tá ouvindo? Tá com medo, né, o grandão O tamanho do cara com medo Eu também tô Ó a bruxa, velho Vai levar um susto, Renato Eu vou ficar aqui de cima Protegendo meus amigos, mano Vai lá, Rochelle Vai lá, Rochelle Vai lá, Rochelle Empurra ela Abre o chelinho Abre o chelinho Não, Renato Eu ia morrer, Renato Abre o chelinho Fudeu, mano Ah, mano Não morri em nada Eu sobrevivi Como? Mano, a Rochelle É incrível, mano Essa mulher salva Nossas lindas Mano, o que joga Colou na sua cabeça Ele se matou, mano Mano, o incrível Parece que só tá eu e ela Acho que ela é melhor que nós, né Mano, tô com medo de ficar aqui, mano E agora, Chef? Fala um pezinho aqui pra mim Aí, ó Que é esse cara aqui, ó Moleque, mano Tá Só eu e a Rochelle Mano, eu tô lá Os olhos lacrimejando Tô chorando Acaba logo essa fase Opa, passou alguma coisa aqui, mano Mano, tô com oz de vida, viado E a Rochelle não vem na frente, mano Mano, tô com medo, viado Olha o kit, é o kit, é o kit Pega o kit Pega o kit, viado Eu sei, mas eu vi um bagulho tremendo, mano Ali, viado Pega o kit Viado, eu tô ouvindo um bagulho tremendo O bagulho vermelho na sua frente Pega, pega Ah, ah, ah Ah, ah É o amadinho, gaminhando Não 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 Rochelle Rochelle, não Não, Rochelle, não Não, me raro Rochelle Ah, pô, 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 pô Não, não, não Chega Chega, chega, chega Não aguento mais Rapaziada, eu tô com o olho vermelho, mano Vermelho De tanto ficar assim Mano, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Mano, eu não piscava aí, mano É um momento de tensão Nem sei se eu falei muito nessa gameplay, tá ligado E, Léo Nossa, se for uma porcaria, hein, viado Aham Nossa, se for uma porcaria, viado Nossa, não é para o ruim Nós não passamos na segunda fase, mano Ah, mas é porque tá difícil, mano Mano, né, tem que juntar a equipe inteira, mano Deixa aqui nos comentários, mano Meu irmão quer jogar o James O... Eu acho que, mano O Renato também quer O Renato O Thiago O Thiago Então, mano, se juntar todo mundo Acho que fica um pouco melhor Um pouco melhor Foi legal, né, mano Foi, mano Mais uma fase concluída, né, mano Agora a gente vai jogar em off O restante dela, mano É óbvio, tipo Mano, não dá para me filmar toda a fase Senão vai dar uma hora de gameplay E você não vai querer assistir Mano, deixei só essas duas aí E, mano, se vocês quiserem mais gameplay, mano Deixa aqui nos comentários Que, mano, eu tra... Olha a hora que é, velho Eita, pega 4 horas Mano, eu não sabia que esse horário Não, também não Mano, 4 horas da manhã Oi Hã Ficou pra cá? O quê? Tá começando a jogar umas duas e pouco E parece que foi tão rápido, né 4 horas da manhã E nós estamos jogando Eita, porra Eita, cara Mano, 4 horas da manhã Vamos jogar mais Mano, tamo junto Vou jogar mais um pouquinho aqui Valeu, nós E ful To take it slow Eita, cara